E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e hoje, até que enfim, né, eu deixei de ter um pouco de preguiça e vou começar um projeto que eu estou querendo fazer há muito tempo Olha, as folhas voando porque o ventilador está ligado E assim, eu falo, ah Max, o que te impede de fazer esse projeto? Preguiça Preguiça, que tempo eu tenho, é preguiça mesmo Então, sem mais delongas, eu falei, não, eu vou começar a fazer isso logo porque daqui a pouco eu tenho 90 anos e nem comecei a fazer isso E é uma coisa que eu quero Então, como o que é, como será, ok Antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha relação com a música clássica Eu sempre, desde criança, desde menininho, tipo assim, uns 8 anos, 9 anos Eu já comecei a cantar num coral da igreja Que era formado de meninos e meninas E eram músicas bem simplesinhas, acho que foi o primeiro contato que eu tive com a música Depois, lá com uns 12 anos, eu comecei a fazer aula de violão Depois, nunca parei a estudar música Aí, lá pra frente, lá quando eu tinha uns 15, 16 anos Eu descobri que existia uma música que se chamava Lacrimosa Que depois eu fui ver que era do Requiem de Mozart E eu fiquei, tipo assim, meu Deus, que música é essa, né? Que coisa tão bonita, que coisa assim, né? Ela me conseguiu arrastar desse mundo pra uma outra esfera, assim E a partir daquilo eu comecei a pesquisar sobre música clássica Pesquisar, pesquisar, pesquisar Ópera, pra mim, sinceramente, é uma coisa muito nova Porém, é uma coisa que eu quero ter mais contato Eu tenho mais contato hoje com música orquestral Com música sinfônica, né? E com música vocal Mais parte de coral Até pelo próprio fato de cantar, né? Mas eu quero agora estar mais próximo da ópera E com isso eu desenvolvi esse projeto Projeto que ainda não tem nome Mas será alguma coisa, projeto ópera Projeto melhores óperas, alguma coisa assim Uma vez eu fui visitar um amigo meu em Ribeirão Preto E eu acabei comprando esse livro É aqueles guias ilustrados da Zahar Sabe? Esse aqui Esse aqui é de ópera Não sei se dá pra vocês verem Depois eu vejo na edição Se ficou muito ruim eu coloco uma foto Ela é gordinha assim, ó E nós estávamos andando pela livraria lá Pela travessa Não sei se você é de Ribeirão Preto Ou por aí perto Ela fica no shopping E acabei me deparando com esse livro aqui Aí eu falei Ah, por curiosidade eu vou ver quanto está, né? Porque eu olhei Ele é super acabado Cheio de fotos e tal Falei, nossa, deve ser uma fortuna Não, 50, 60 reais Fui ver Isso estava 19,90 Falei, nossa Eu preciso muito comprar esse livro Aproveitar que eu estou nessa ânsia de ópera Eu vou aproveitar e comprar, né? É como se fosse uma enciclopédiazinha, né? E beleza, comprei Aí comprei, li até na metade, como sempre, né? E coloquei na estante ali Aí ontem eu estava aqui deitado na cama lendo Eu falei, caraca, eu preciso muito usar aquele livro, né? Eu comprei ele para ficar na estante Falei, beleza Vamos colocar um projeto para assistir todas as óperas que tem naquele... Naquele livro E aí você me pergunta Max, quantas óperas tem naquele livro? Naquele livro tem 165 óperas Nossa, Max, você é louco? Você vai assistir tudo? Bom, o projeto é para que isso aconteça Em quanto tempo? Não sei O projeto ele se dará da seguinte maneira Eu assistirei duas óperas por semana Uma na segunda e uma na quinta Hoje é terça-feira Eu assisti uma ontem já A primeira aqui Daqui a pouco terá vídeo aqui também no canal Então eu pretendo postar vídeo um dia depois Porque senão no mesmo dia fica muito corrido também Postar um vídeo na terça E postar um vídeo na sexta Só para dar tempo de criar o vídeo E postar no YouTube e tal Porque isso demanda um tempinho E então será A cada vez que eu assistir uma ópera Eu vou fazer um vídeo comentando sobre Qual foi a produção que eu assisti O que eu achei de bom O que eu achei de ruim Assim, não esperem uma crítica acadêmica Não é isso Isso são impressões É apenas um comentário Não é uma crítica De observações que eu faço Como amante da música clássica Eu não sou formado em música Não tenho mestrado nem doutorado em musicologia Pretendo um dia, talvez Mas, assim, é coisa que... De amador Só para vocês, assim, criarem um gostinho E talvez, quem sabe, né Começarem a gostar também Bom, acredito que seja isso Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de falar Hum, acredito que não Então eu já peguei aqui E fiz mais ou menos no meu caderno Que por sinal é uma girafa num piano Ah, gente Ah, o que está tendo era esse caderno aqui Aí já anotei como está a divisão lá no livro Que ele se divide em sete partes A primeira parte de Monteverde e Mozart Depois, ópera italiana Germânica, francesa, russa, tcheca e ópera moderna Tem todos os anos, certinho Eu fiz a divisão aqui As anotações Da primeira parte Que é de Monteverde a Mozart Com todas as óperas Já anotei mais ou menos Como serão assistidas As datas E coloquei E vou assistir também Não na É A sequência que ele coloca no livro Eu vou seguir a sequência de estreia Por exemplo Tem obra que foi feita Ou Sei lá É 1600 E ela foi Só produzida em 1900 Então eu vou Assistir quando estiver Nas estreias de 1900 Então acredito que era mais ou menos isso Se vocês tiverem alguma dúvida Algum comentário Alguma sugestão Por favor deixem logo aqui abaixo do vídeo Espero que gostem desse tipo de conteúdo Eu estou fazendo de coração Eu gosto muito de música clássica Como eu já falei Não deixem de assinar o canal Para receber os próximos vídeos Não deixem de avaliar esse vídeo também Isso é muito importante Até o próximo vídeo Falou